Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você vem junto comigo. Hoje é quarta-feira ou é quinta? Hoje é quarta, né? Estou meio perdido já aqui ao vivo. Hoje é quarta-feira, é dia de pizzada, minha gente. Quarta-feira, meio de semana, dia 11 de setembro de 2019. 11 de setembro, essa data aqui é marcante para os Estados Unidos, não é isso? É, o dia que houve o ataque às Torres Gêmeas do Orchard Center. Bom, a partir de agora vem junto comigo então, Nilson Araújo, trazendo as informações para você da nossa cidade e também da nossa região. Você interagindo. Se você tiver um problema aí na sua rua, no seu bairro, seja repórter por um dia aqui no nosso programa. É o 997824426. É o nosso WhatsApp para você participar e interagir aqui junto com a gente. Legal, minha gente. Bom demais. Olha aí, nesse pique a gente, claro, pede para que você participe aqui junto com a gente. Deixa eu falar aqui das ações alusivas do movimento de setembro amarelo que está ocorrendo, né? E neste sábado, dia 14, vai ser realizada uma palestra com orientações sobre a prevenção do suicídio com o médico oncologista e vice-presidente da AME, que é a Associação Médico Espírita de Piracicaba, o doutor Rodrigo Reis. O encontro será às três da tarde de sábado no Salão Nobre da Secretaria de Educação aqui em Santa Bárbara do Oeste. A entrada é um litro de leite, tá bom? Então está todo mundo convidado para este evento do setembro amarelo aqui em Santa Bárbara do Oeste, no sábado, lá na Secretaria de Educação. Olha, teve acidente, hein? Foi hoje pela manhã. Olha, acidente hoje pela manhã. Teve um caminhão tanque que estava carregado com cerca de 40 mil litros de etanol. Ele capotou. Foi ali na alça de acesso à rodovia Anhanguera, em Limeira. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. O acidente ocorreu pouco depois das 5 horas da manhã no KM 148, sentido capital paulista. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista vinha de Mojimirim e perdeu o controle de direção ao passar pela alça de acesso. Ele foi socorrido com escoriações e levado para a Santa Casa de Limeira. Bom, vai se inscrevendo no nosso canal. Isso mesmo, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa sempre avisar, né, você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Bom demais? Olha, bom demais é fazer o jornal da TV SB Notícias. E aí a gente fica muito feliz quando o desfecho é positivo. Vou mostrar as imagens. Atenção, Josué Silva. O antes e o depois. Veja aí, reclamações ali dos moradores do Jardim Santa Fé. Conquista, Zabane, a antiga área do Zumbi dos Palmares. Veja aí a situação, pessoal ali que passava por esse caminho próximo à escola estadual. É a Jardim Guimarães. Veja, lixo que as pessoas acabam descartando ali e mais consciência, hein, minha gente? Olha, tinha lá mato muito alto, né, e a prefeitura foi lá, fez uma limpeza, uma varredura geral. Veja agora como é que ficou. É a área ali do Zumbi dos Palmares, próximo ao Santa Fé. Assim dá até gosto apresentar o jornal, né, quando o problema é resolvido. Olha, as donas de casa, as mulheres que iam levar as crianças para a escola, os jovens que passavam por ali, essa área era muito escura. À noite, pessoas já foram assaltadas nesta área, nesse local, e muitas reclamações já tiveram, tá? Pessoas que foram assaltadas, inclusive, a mão armada, e pediram aqui socorro para a nossa reportagem. Fizemos inúmeras reportagens lá, solicitando melhorias neste local. E a gente... Vou mostrar o antes, mostra como é que era, olha aí, ó. A gente mostra lamentável essas cenas. Pessoal, pessoal do Conquista, Zabane, Santa Fé, agora vamos policiar aí, vamos manter esse local, né? Vamos manter esse local limpo. Nós que temos que fiscalizar. É a nossa casa, é a nossa área. E agora, olha aí, terreno limpo, hein? Com imagens de Josué Silva. Olha aí, tomara que fique assim agora, que o pessoal não jogue. E se tiver denúncia de descarte regular de entulho, gente, pode denunciar. Denúncia anônima. Pode denunciar sem medo. 153 é o telefone da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste. 153-3463-7878. 3463-7878 é o telefone da Fiscalização de Obras e Posturas de Santa Bárbara do Oeste. A gente cobra, população reivindica, a gente vai lá, cobra do município, cobra da prefeitura, a prefeitura vai e faz, né? Mas também a gente tem que... Os moradores têm que fiscalizar, continuar aí a fiscalização. Eu tenho certeza que agindo dessa forma, desse jeito, a gente vai conseguir resolver aí as situações, tá bom? Olha, um bom dia aqui para o Silvio Máximo. Bom dia, amigão. Estamos em Americana. Cleuzira Monteiro, bom dia. O Silvio falou aqui, ó. O zumbi era do lado da Carmelina, na Avenida Pedroso. Isso mesmo, viu, Silvio? Tá aí. Olha, um aluno de 14 anos, de 14 anos, ele acabou agredindo uma professora, foi ontem lá em Nova Odessa. Veja que situação, que pé chega, né? Esses nossos adolescentes de hoje em dia. 14 anos. A diretora de uma escola de Nova Odessa, de acordo como consta no boletim de ocorrência, que foi comunicado na delegacia do município, o adolescente tem um histórico de indisciplina. E ontem, terça-feira, ele cuspiu e acertou uma professora. A diretora, ao repreendê-lo, foi atingida com um soco na boca. Tem cabimento uma situação, um caso como esse? O adolescente atingiu a professora na boca. Ora, no meu tempo, a gente tinha um respeito, e tanto com os nossos professores, que a gente chamava de tias. A polícia militar foi acionada e deteve o adolescente. O garoto foi encaminhado para a unidade da polícia civil. E o delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou a apreensão do infrator. É o que eu falo. A educação, quando os nossos filhos vão à escola, uma parte é de responsabilidade da unidade escolar, porque eles passam lá o dia todo. Só que a responsabilidade maior é nossa. Como pai, você como mãe, você como pai, a responsabilidade maior de educar os nossos filhos é nossa. A gente não tem que deixar essa responsabilidade maior para a unidade escolar. Agora, eu falo, se o filho age dessa maneira dentro da escola, é porque algo em casa está acontecendo. Não está, algo em casa não está, está anormal. Alguma coisa errada está acontecendo. Porque a educação, a educação vem de casa. No meu tempo, produção, no meu tempo, é que eu não sou tão... Quando eu falo meu tempo, é que eu falo que eu sou uma pessoa já vivida, graças a Deus. A gente trabalhava desde cedo, já trabalhei na roça, já trabalhei catando lá, pegando algodão, batata. Nós somos do sítio, graças a Deus e com muito orgulho, ralamos hoje para estar aqui. Muitos diziam que, olha, você não será capaz de chegar ao rádio, você não será capaz de chegar na televisão. Pois é, hoje estamos aqui para poder tentar ajudar você, não é verdade? Mas, naquele tempo, havia-se um respeito para com os nossos professores. A gente tinha um respeito imenso. Agora, hoje, infelizmente, você vê aí esses jovens agredindo professores dentro de sala de aula. Você vai para a escola é para aprender. E quem avisa, amigo é, quem dá conselho é porque gosta de você, que é o seu bem. Então, lamentável, lamentável a gente ter que noticiar algo desse tipo, desse jovem lá, esse adolescente na cidade de Nova Odessa, que acabou agredindo a professora e também a diretora lá desta escola. Muito triste mesmo, uma notícia que a gente dá e que a gente torce para que a educação, não só a educação, mas a segurança nas escolas no nosso país, que venha a melhorar muito. Se Deus quiser, nossa fé, a nossa fé é muito grande, é muito grande, né? Tá bom? Cleberson, Germano, Legal! E a todos que estão aí na sintonia. Por hoje é só. Tchau, Nilson Araújo está ficando por aqui para você. Uma ótima quarta-feira. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto